Meses antes de Bolsonaro ser eleito, uma coisa já estava clara. Paulo Guedes seria o nome de sua administração para comandar a economia. Pouco conhecido até então, Guedes promete tocar um novo projeto econômico, pautado em uma agenda neoliberal de privatizações de empresas e enxugamento da máquina pública. Foi um casamento que causou estranhamentos e incertezas na mídia. Um dos motivos para isso é que Bolsonaro nunca se identificou tão diretamente com o pensamento ultraliberal de Guedes, apesar de seu aceno ao mercado durante a campanha. O senhor tem um perfil bastante diferente, é como se um casal tivesse personalidades opostas. O senhor era até pouco tempo estatista e o senhor Paulo Guedes um liberal conhecido, notório, de Chicago. Na realidade, nos seus 27 anos como deputado, o novo presidente votou contra uma série de projetos de privatizações e quebra de monopólio estatal. Ainda assim, o ex-capitão promete dar autonomia para seu futuro ministro tomar decisões. Mas quais são realmente as propostas de Paulo Guedes para a economia e por que ele escolheu justamente Bolsonaro para atingir seus objetivos? Em um artigo publicado em outubro de 2017 no jornal O Globo, Guedes deixava claras suas críticas ao que ele chamou de uma hegemonia social-democrata, representada nos partidos que vinham sendo protagonistas na política brasileira, como PSDB, PT e MDB. Na argumentação, ele sustentava que Bolsonaro era aquele que agia contra tudo isso e todos esses que nos dirigem desde a redemocratização. Uma direita que quer a lei e a ordem, valores de uma classe média esmagada entre uma elite corrupta e massas que votam em Lula buscando proteção e assistencialismo. Foi esse artigo que fez Bolsonaro se aproximar de Paulo Guedes. A essa altura, o ex-capitão já se consolidava como principal candidato na corrida presidencial em um cenário sem Lula. Mas sua falta de conhecimento em temas econômicos vinha causando constrangimentos à campanha, o que levou à aproximação com Guedes. Esse tipo de casamento não é exatamente novidade. A união entre economistas neoliberais e políticos militares tem um famoso precedente na América Latina, a ditadura chilena comandada por Augusto Pinochet nos anos 70. O centro da política econômica de Pinochet foi elaborado por um grupo de intelectuais conhecidos como Chicago Boys, economistas chilenos que se especializaram na Universidade de Chicago nos Estados Unidos. A escola é até hoje referenciada como um dos principais polos de disseminação do pensamento neoliberal e foi justamente lá que Paulo Guedes fez seu doutorado, concluído em 1978. Alguns anos depois, no início da década de 80, ele se integrou ao fluxo dos Chicago Boys e foi convidado para lesionar no Chile, em um contexto de perseguição a professores e limpeza nas universidades, já no auge da ditadura de Pinochet. Lá, Paulo Guedes viveu a implementação das principais medidas propostas pelo time de economistas da escola de Chicago. E foram exatamente essas diretrizes que inspiraram parte de suas propostas para o Brasil de hoje, surfando na onda bolsonarista e agora sob o comando do novo Ministério da Economia. Se você lançar uma alternativa, e de novo, não tem novidade nenhuma, isso foi feito lá atrás, 30 anos atrás, no Chile, o Chile virou a Suíça latino-americana, migrou para um sistema de capitalização, democratizou a riqueza. Ainda que o Brasil tenha tido governos liberais do ponto de vista econômico, responsáveis pela privatização de empresas estatais e abertura da economia para o capital estrangeiro, a proposta que guia Paulo Guedes é de radicalizar muito mais esse processo. Talvez o projeto mais claro de Pinochet que Paulo Guedes procura incorporar à realidade brasileira é a mudança no sistema de aposentadorias. Nos anos em que Guedes viveu no Chile, José Pinheira, o mais poderoso Chicago boy e irmão do atual presidente, Sebastião Pinheira, colocava em prática a privatização completa da previdência do país. No novo sistema, os trabalhadores eram obrigados a contribuir com 10% de seu salário para fundos privados, as chamadas AFPs, que administravam o dinheiro arrecadado. Hoje em dia, um oligopólio de seis empresas controla esse setor no Chile. Cinco delas são responsáveis por 94,6% das contribuições previdenciárias e chocantes 69,6% do PIB do país. Para os empresários, isso representa um lucro de 1 milhão e 500 mil dólares por dia. Já os trabalhadores, que contribuíram durante os últimos 30 anos, hoje recebem uma aposentadoria de meio salário mínimo por mês, um valor que equivale a 694 reais. No Brasil, o governo Michel Temer fracassou ao tentar implementar a reforma da Previdência, fortemente rejeitada pela população. Com a eleição de Bolsonaro, no entanto, Paulo Guedes já deixou claro que retomar a pauta é uma de suas prioridades e chegou a sugerir uma prensa no Congresso para que os parlamentares aprovassem a medida. Em uma longa reportagem publicada na revista Piauí, a jornalista Malu Gaspar revela a influência que Paulo Guedes exerce sobre Bolsonaro. De acordo com o texto, muitas vezes os próprios assessores do ex-capitão recorreram ao economista para tentar persuadi-lo. Ainda que Guedes não tenha até agora se aventurado na discussão de temas que ultrapassem o espectro econômico, seu círculo de relações com os economistas de Chicago e com um alto clero da política chilena indica algumas das medidas que o futuro ministro pode implementar no Brasil. Isso porque os laços de Guedes com a política chilena não se limitam apenas ao setor econômico. Paulo Guedes tem um antigo colega da Universidade de Chicago, o empresário Jorge Celumi, que no passado ocupou o cargo de diretor de orçamento da ditadura Pinochet. Foi ele quem convidou Guedes para lesionar nas universidades chilenas nos anos 80. Seu filho, agraciado com o mesmo nome do pai, é hoje o secretário de comunicação do governo Pinheira Neto. Uma nomeação estratégica, já que o jovem Celumi é dono da Artol, a maior empresa chilena de Big Data, além de ostentar em seu currículo anos de trabalho para Cambridge Analytica. Se há indícios de que a campanha de Bolsonaro foi agraciada com o uso de bases de dados de cidadãos nas redes sociais, a extrema-direita chilena detém todas as ferramentas para reproduzir o mesmo método em seu futuro governo. No que vem se tornando um de seus jargões para a mídia, Paulo Guedes reafirma seu casamento com Bolsonaro como uma união entre a ordem e o progresso. Pode-se dizer que antes disso a aproximação do ex-capitão com o economista se deu por uma conveniência mútua. Paulo Guedes, que até então não havia gozado de grande prestígio nos círculos acadêmicos e não conseguiu emplacar suas teses econômicas nos últimos governos brasileiros, viu uma oportunidade para impor sua agenda neoliberal em um governo Bolsonaro. O novo presidente, por sua vez, acalmou os ânimos do setor financeiro, se desvinculando de sua figura estadista e colocando Guedes na linha de frente de sua política econômica. A primeira vez que a América Latina viu um casamento como este, uma união orgânica entre militares e chicagoboys, foi em 1973 no Chile, um capítulo da história mundial escrito com baldes de sangue. Aos brasileiros resta saber que situação essa perigosa associação ainda pode gerar. Legenda Adriana Zanotto